Hoje a festa lá no meu apelo Pode aparecer, vai rolar com o barê Hoje a festa lá no meu apelo Sem brilhante até o meu ser Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa A noite é nossa Que a conta, o que eu fiz Em cima da visita A conta, o que eu fiz Que a conta, o que eu fiz Que a conta, o que eu fiz Que a conta, o que eu fiz Pode aparecer, vai rolar com o barê Hoje a festa lá no meu apelo Sem brilhante até o amanhecer Hoje a festa lá no meu apelo Pode aparecer, vai rolar com o barê Hoje a festa lá no meu apelo Sem brilhante até o amanhecer Sem brilhante até o amanhecer Hoje a festa lá no meu apelo Sem brilhante até o amanhecer Hoje a festa lá no meu apelo Pode aparecer, vai rolar com o barê Hoje a festa lá no meu apelo Hoje a festa lá no meu apelo Sem brilhante até o amanhecer Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Quem tá aqui, tá em casa Quem tá aqui, tá em casa Lá no meu apelo Lá no meu apelo Pode aparecer, vai rolar com o barê Hoje a festa lá no meu apelo Sem brilhante até o amanhecer Hoje a festa lá no meu apelo Pode aparecer, vai rolar com o barê Hoje a festa lá no meu apelo Sem brilhante até o amanhecer Hoje a festa lá no meu apelo Pode aparecer, vai rolar com o barê Hoje a festa lá no meu apelo Sem brilhante até o amanhecer Tchau, tchau, tchau